Sou de black que tá no beat, WT que tá na gravação WT que tá na gravação Lá do sul só tem pecinha do mal Que o Q.O. é aqui na minha quebrada Os menor mandrake, conceita atitude É apetidoso, vai boy Põe a mão no guidom, chave o alarme Não reage bobo 160, 2021 O mal lançou na ronda e os menor já tem Pico fala não chegar nos 18 Eu tô com 23 e tô vivendo bem E uma encomenda, nós trouxe 3 naves Uma 1.200, XJ transado Capetinha na bosta, cortando o sinal De um trecho, chorou e foi na radial Boy com a Vestron na mira do oitão Não tem como reduz, então vai perder o fusão Desce da porra da nave Então desce da porra da nave Sentido o capão, nós passou no Datena Fuga no Zocão da Taiga Então desce da porra da nave Desce da porra da nave Sentido o capão, nós passou no Datena Fuga no Zocão da Taiga E caiu no cupom, dois menos apetitoso Na faria, limo, coroa na voa Relógio de luxo, as torrentes de ouro Relógio de luxo, as correntes de ouro Nós só quer o que interessa Não tenta e nem cisga Que o oitão tá carregado Eu tomo e sumo na nebrina Porque nós é o trecho Nós é mandato Se trombar com nós acelera Cuidado senão você bate Se trombar com nós acelera Cuidado senão você bate Sou de black no beat É o Zouzou na voz Que o que, ó? É aqui na minha quebrada Os menor mandrake Conceita atitude É apetitoso Vai boy Põe a mão no guidom Chave o alarme Não reage bobo 160, 2021 Mal lançou na ronda E os menor já tem Pico fala não chegar nos 18 Eu tô com 23 e tô vivendo bem E uma encomenda Nós trouxe três naves Uma mil e duzentos XJ transado Capetinha na bosca Cortando o sinal De um trecho chorou E foi na radial Boy com a vestrona Mira do oitão Não tem como reduz Então vai perder o fusão Desce da porra da nave Então desce da porra da nave Sentido o capão Nós passou no Datena Fuga no Zocan da Tiger Então desce da porra da nave Desce da porra da nave Sentido o capão Nós passou no Datena Fuga no Zocan da Tiger E caiu no cupom Deus menor Apetitoso Na faria Lima Coroa Na voa Relógio de luxo As torrentes de ouro Relógio de luxo As correntes de ouro Nós só quer o que interessa Não tem reto e nem cisga Que o oitão tá carregado Eu tome sumo na negrina Porque nós é o trecho Nós é Madrax Se trombar com nós acelera Cuidado senão você bate Se trombar com nós acelera Cuidado senão você bate Sou de Black no Beat É o Zocan da Voz 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 É o Zocan da Voz